Neste vídeo, nós queremos determinar a área deste trapézio. Como sabem, um trapézio é um quadrilátero, ou seja, um polígono com quatro lados, em que dois dos lados são paralelos. Nós vamos assumir que este lado e este lado são paralelos. Estes lados nós chamamos as bases do trapézio. E, portanto, nós queremos calcular aqui a área deste trapézio. E a forma como vamos resolver isto é separando este trapézio em dois triângulos. Ou seja, nós vamos considerar aqui este segmento, que vai de D para B, e isto divide este trapézio em dois triângulos. Nós agora vamos calcular a área de cada um destes triângulos e depois vamos somar. Claro que se o trapézio está dividido nestes dois triângulos, a soma das áreas destes dois triângulos vai ser a área total do trapézio. Então, a primeira coisa é recordar como é que se calcula a área de um triângulo. Se nós tivermos um triângulo, nós podemos considerar aqui a perpendicular de um dos vértices sobre aqui este lado, sobre o lado oposto, sobre aquilo que podemos chamar a base. E, se esta altura aqui valer H e se esta base aqui valer B, se este comprimento aqui valer B, então isto aqui vai ter a área, a área deste triângulo, vai ser 1 meio vezes B vezes H. Esta é a fórmula para a área de um triângulo. E nós vamos utilizar esta fórmula para calcular, então, a área destes dois triângulos. Nós aqui neste trapézio sabemos algumas das medidas. Sabemos qual é que é a medida aqui desta base e sabemos qual é que é a medida desta base. Ah, e também sabemos qual é que é a altura, ou seja, qual é que é a distância entre estes dois segmentos que são paralelos. Então, com estes dados aqui, vamos começar por calcular a área aqui deste triângulo. Vamos até, talvez, sombrear aqui a azul. Vamos sombrear aqui a azul e agora vamos calcular esta área. Portanto, a área, a área aqui deste triângulo azul vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 1 meio, vai ser igual a 1 meio, vezes o comprimento desta base, que vai ser 6, vezes 6, vezes a altura aqui. Reparem que eu aqui tenho este segmento que vale 3, mas a distância deste ponto aqui para baixo, ou seja, esta distância, vou representar também aqui a verde, esta distância vai ser exatamente igual, vai ser também 3. Portanto, aqui a altura deste triângulo vai ser também 3. E nós agora podíamos fazer aqui as contas, mas para já vamos deixar assim. Vamos antes calcular a área deste triângulo aqui, que eu vou representar aqui a outra cor. Então, vou sombrear isto aqui. E agora, reparem, a nossa primeira tentação é criar aqui uma perpendicular aqui a este lado, saindo aqui deste ponto, e tentar calcular a área deste triângulo, utilizando esta fórmula, com base aqui nesta base, neste lado. Mas isto não vai ser muito prático, porquê? Porque nós não sabemos qual é que é o comprimento deste segmento, nem sabemos qual é que é o comprimento deste segmento aqui. Então, vamos fazer algo diferente. Vamos prolongar aqui este segmento, vamos prolongar aqui isto, e agora vamos traçar uma perpendicular deste ponto para este segmento. Vamos traçar aqui uma perpendicular. Reparem que este segmento também vai ter comprimento 3. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se considerarmos para este triângulo, aqui esta base, que nós sabemos que tem comprimento 2, então podemos dizer que a área deste triângulo vai ser o quê? Vai ser 1 meio, segundo esta fórmula, vai ser 1 meio, vezes o comprimento da base, vezes o que aqui chamamos B, que neste caso é 2, vezes a altura, ou seja, 3. E aqui já temos a área do triângulo azul, e a área do triângulo, este triângulo aqui é rosa. E agora, para saber qual é a área deste trapézio, basta somar as duas áreas. Vamos fazer isso. Então, a área do trapézio, este aqui, que é o trapézio ABCD, a área deste trapézio vai ser o quê? Vai ser a soma destas duas, ou seja, vai ser 1 meio vezes 6 vezes 3, mais 1 meio vezes 2 vezes 3. E agora percebemos porquê que eu não fiz as contas. Porque reparem que este 1 meio está aqui, está aqui, e aqui também temos um 3, e aqui temos outro 3. Então, podemos pôr este 1 meio e este 1 meio em evidência, e podemos pôr também estes dois 3 em evidência. Então, isto fica igual a quanto? Fica igual a 1 meio vezes 3, vezes, e agora vai aparecer aqui este 6, mais este 2. E agora sim, podemos fazer as contas. Reparem que 6 mais 2 vai dar 8, 8 a dividir por 2 vai dar 4, e 4 vezes 3 vai dar 12. No final, chegámos à conclusão que a área do trapézio vale 12. E nós aqui fizemos as contas deste trapézio concreto, e obtivemos este valor concreto. Mas também não é muito difícil perceber que, se tivéssemos um trapézio em geral, ou seja, se tivermos em geral um trapézio qualquer, não interessa qual é que é o comprimento aqui das bases, vamos supor que esta base tem comprimento B, B pequeno, e esta base tem comprimento B grande. Se esta altura aqui, se a altura do trapézio valer H, então, a área vai ser o quê? Reparem nesta fórmula aqui. O que é que aqui apareceu? Apareceu 1 meio, que vinha aqui da área do triângulo, apareceu 1 meio, depois apareceu este 3, e este 3, no fundo, tinha a ver com esta altura, e, finalmente, apareceu aqui a soma do comprimento das bases deste trapézio. Então, em geral, a área de um trapézio vai ser 1 meio vezes a altura, vezes a soma do comprimento das bases, ou seja, B pequeno mais B grande. E aqui temos uma fórmula genérica para a área de um trapézio. E aí Obrigado.